Meu amigo, minha amiga, é hora da devoção Faz um pix e receba a sua unção Pastora do pix, eu tô sem grana, eu tô quebrado Ué, tu lembra a viúva, não? Lembro, pede emprestado Ih, profeta, nas provas eu sou tirozeiro Tô a reprovar maning, esse ano eu já não quero Xibarribatatá, teu demônio foi a valência Nunca mais vai reprovar, toma lapisera da inteligência Na minha visão, tu a ver que o teu nome é Mateus Que vive no Catim, Tom, Ponta Amarela Sou eu Tu a ver também que tens uma dívida muito grande Que até querer te receber a casa Mas a ver aquele teu amigo Fernando é que está te fazer mal Eu já fui pra várias igrejas, vários pastores Mas nunca me falaram isso antes Esses niggas não têm poder Ah, papá, mete dinheiro na oferta, papá Por quê? Se você não contribuição, tem oração, ninguém vai escutar Pastor, pastor, temos uma grande preocupação Ah, papá Pastor, é a irmã Maria que está gravemente doente Quando o pastor estava doente, nós fizemos aqui uma vaquinha e deu certo E para a irmã, nós também queríamos fazer uma contribuição Ah, eu já tenho uma solução Qual seria, pastor? Manda grupo de oração Mas, pastor, por que que estás a fazer isso? Ah, papá, mete lingala na paraíso King PC, melhor uma cadeira angola Ha, ha, ha Beat, zaguia no boca Té Té Té